30% de 30%. Qual a resposta está correta? Letra A, letra B ou será letra C? Saca só aqui, quando fala por cento, é o mesmo que dividir por 100. Logo temos 30 sobre 100. E D na matemática é uma multiplicação. Logo temos vezes 30%. 30%. Agora temos aqui uma multiplicação de fração. Sabemos que é multiplicação de fração. Então, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Para facilitar o cálculo, podemos simplificar esse zero com esse e esse com esse. Agora ficou muito mais fácil, não é verdade? Porque 3 vezes 3 é igual a 9 e 10 vezes 10 é igual a 100. Agora temos aqui 9%. 9% é o mesmo que 9%. Com isso concluímos que a resposta correta é a letra C.